Vai diretamente pro meu amigo Raulino Júlio, lá na Bahia Grande Raulino, muito obrigado irmão Faz muito tempo que eu não escrevo nada Acho que foi porque a TV ficou ligada Me esqueci que devo achar uma saída E usar palavras pra mudar sua vida Quero fazer uma canção mais delicada Sem criticar, sem agredir, sem dar pancada Mas não consigo concordar com esse sistema E quero abrir sua cabeça pro meu tema Que fique claro, a juventude não tem culpa É o eletrônico e fundindo a sua cuca Eu também gosto de dançar o pancadão Mas é saudável te dar outra opção Os meus heróis estão calados nessa hora Pois já fizeram e escreveram a sua história Devagarinho eu vou achando meu espaço Mas não me esqueço das riquezas do passado Eu quero a benção de Vinicius de Moraes Outra vez o mais querido A agonia do Osvaldo Montenegro Ao ver que a porta já não tem mais nem segredos Ter tido a sorte de escutar o da Iguara E Madalena de Valins, beleza rara Ver a morena, tropicana do Alceu Marisa Monte, me dizendo beija eu Beija eu, beija eu, deixa que eu seja eu Beija eu, beija eu, deixa que eu seja eu O Zé Rodrigues em sua casa no campo Levou o Geraldo pra cantar num dia branco No chão de Giz, José Ramalho, eu escrevi Eu vi Lulu, Benjort, Tim Maia, Rita Lee Pedir ao Beto o novo sol de primavera Ver o Toquinho retocando a aguarela Ouvi o Milton lá no clube da esquina Cantando ao lado da rainha, Elis Regina Quero sem lenço e documento, Caetano O Djavan mostrando a cor do oceano Vou caminhando e cantando com o Vandré E a outra vida, Gonzaguinha, o que é? Atenção, DJ, faça a sua parte Não copie os outros, seja mais smart Na rádio ou na pista, mude a sequência Mexa com as pessoas e com a consciência Se você não toca letra inteligente Fica dominada limitadamente Faça refletir, DJ, não se esqueça Mexa o popozão, mas também a cabeça A cabeça A cabeça Mexa a cabeça, DJ A cabeça Olha, 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 olha